Bom dia, amorecas do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje meu esposo Leandro trouxe uma receita que vocês vão amar. É uma receita daquelas de arraso. Hoje nós vamos aprender a fazer panetone caseiro. Meus amores, fica muito melhor que o comprado. Você gasta bem menos e é muito gostoso de fazer. Gente pra caramba, vocês vão amar. Tanto pra fazer pra comer, pra presentear ou pra vender e ganhar um dinheirinho. Bora então lá pra cozinha que o Leandro vai começar a fazer a receita. Bob. A frajola deve estar lá no portão pedindo ração. Enquanto eu vou tratar do frajola, vocês vão pra cozinha com o Leandro fazer panetone, ok? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom pessoal, pra nossa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, 400 ml de água morna. Não pode ser quente, tem que ser morna, senão vai matar o nosso fermento. 250 gramas de uva passas, mais 250 gramas de frutas cristalizadas. Elas já estão misturadas no meu bol. 40 gramas de sal, aproximadamente 1 colher de sobremesa de rasa. 200 gramas de açúcar. Essência de panetone da marca que vocês encontrarem. Nós vamos usar aproximadamente 2 colheres ou a quantidade que vocês acharem necessária. 20 gramas de fermento biológico seco, 2 sachês. Quem quiser usar o fermento tradicional, são 40 gramas. E 12 gemas de ovos. As minhas gemas estouraram, mas pode confiar que aqui tem 12. Pra quem sabe eu também gosto de peneirar essas gemas. Então antes de pôr na nossa massa eu vou peneirá-las. Bom pessoal, o primeiro passo pra nossa receita, nós vamos pegar a metade da nossa farinha de trigo. São 500 gramas. Nós vamos misturar os dois sachês de fermento biológico. Vamos misturar bem. E vamos acrescentar a água morna. E vamos lá. Bom, feito isso eu vou tampar essa mistura. E deixar descansar por aproximadamente 1 hora. Tem que ser em um lugar com temperatura agradável, que não vente, não ventile. Vamos deixar fechado no forno. Pra essa mistura crescer até triplicar de tamanho. Então daqui aproximadamente 1 hora eu volto pra nós darmos continuidade a nossa receita. Bom, depois de aproximadamente 1 hora e meia descansando, como vocês podem observar já cresceu bastante a nossa mistura. Agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Eu tenho aqui as minhas gemas de ovos. Eu vou peneirá-las aqui dentro. Aí esse finalzinho que fica, vocês podem deixar. Vamos acrescentar a nossa margarina. Agora nós vamos misturar tudo até a margarina derreter por completo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessa fase nós já podemos entrar com a nossa essência de panetone. Eu vou estar usando essa colherzinha, que é uma colher de sobremesa. Eu vou pôr duas colheres dessas, aí eu vou ver se eu achar que haja necessidade, vou pôr um pouco mais. E vamos acrescentar o sal também. E aí nós vamos adicionar o restante do trigo aos poucos. Até dar a consistência desejada. Até dar a consistência desejada. No Droga, não adá Gör-te-t-lindo. E aí... ... Agora nós vamos usar a mão porque com a colher já não dá, eu prefiro fazer tudo dentro da bacia, assim não gera tanta sujeira, mas se você quiser pode usar a bancada, só eu aconselho a untar a bancada para não exceder a farinha, untar com óleo aliás, para não precisar usar a farinha para não perder o ponto da massa. Então, vamos lá. Bom, como vocês podem perceber eu adicionei mais algumas gotas de essência de panetone, eu quero deixar ela com um cheiro mais característico, adicionar um pouquinho de óleo na minha massa só para facilitar para eu poder sová-la, terminar de sová-la. Deixa eu jogar um pouco aqui também, e mais um pouquinho de farinha de trigo, eu tive que abrir um outro saco porque o 1kg não deu, isso vai acontecer na casa de vocês também por causa das gemas, vocês podem pegar umas gemas maiores ou menores, isso vai fazer diferença na quantidade de trigo que vocês vão usar, vocês podem pegar um pouco mais de 1kg ou um pouco menos, dependendo do tamanho da gema que vocês estiverem usando aí. Para vocês perceberem que a massa não está grudando tanto mais na mão, aí vocês podem passá-la para a pancada, para a gente finalizar e dissolvar e também para poder pôr as frutas cristalizadas. Pronto pessoal, já limpei a minha mesa, agora o que eu vou fazer eu vou adicionar um pouquinho de óleo nela, só para facilitar para a gente poder mexer com a massa, para ela não ficar grudando na mesa. E nós vamos continuar sovando, quanto mais sovar, melhor vai ficar a nossa massa. Essa é a textura que a massa tem que ficar, lembrando que tem várias maneiras de fazer panetone, tem uns que gosto de fazer com a massa mais mole, eu já prefiro fazer com ela um pouco mais dura. Agora o que a gente vai fazer nós vamos abrir a massa e vamos começar a adicionar as frutas cristalizadas. Antes de adicionar, vou passar um segredinho para vocês, que as pessoas geralmente não comentam nos vídeos. vamos adicionar um pouco de farinha de trigo nessas frutas, só para polvilhar elas em cima. farinha, nós vamos misturar, até que elas fiquem totalmente polvilhadas, para que esse processo, para as frutas cristalizadas, na hora de assar, não ir para o fundo da nossa, para o fundo da forma, para ela ficar por completo na massa. O excesso de farinha vocês não põem, agora é só ir fechando a massa de fora para dentro. E olha na minha mão, só para a massa não ficar grudando, porque eu não posso fazer mais fermento nessa massa, porque senão já vai fugir da textura. O que nós vamos fazer, nós vamos cortar essa massa, para poder pôr nas nossas forminhas. Olha, eu já estou aqui com as minhas forminhas, essa é uma forma de papel para a própria papanetone de 500 gramas. Eu paguei super barato nessas forminhas, não foi nem 80 centavos. Agora o que eu vou fazer, eu vou cortar esse panetone, essa massa em 4. eu não tenho balança aqui na minha casa, mas se vocês estiverem na casa de vocês é bom, vocês podem pesar uma quantidade de aproximadamente 550 gramas para cada forma. E aí é só pôr na nossa forminha. Dá uma apertada no fundo para retirar o ar. Agora vamos fazer umas outras. Pronto pessoal, a minha receita deu 4 panetones de 500 gramas. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos deixar crescer essa massa, até atingir a altura da forma. Eu vou deixar por aproximadamente 2 horas, ou assim que eu ver que já atingiu o limite, eu ponho para assar. Assim que estiver pronto eu mostro para vocês como vai ficar. Bom pessoal, depois de 2 horas descansando, o nosso panetone já cresceu. Alguns cresceram mais que outros, como eu não pesei, umas bolinhas que eram maiores, outras menores. Agora um outro segredo que eu vou passar para vocês, nós vamos pegar uma tesoura, uma tesoura de cozinha. Eu vou cortar aqui no meio, vou fazer um X em todos eles. Se você tiver tesoura, pode pegar um estilete também, algo afiado. O que nós vamos fazer, nós vamos pôr um pouco de margarina, uma quantidade, uma colher. Aqui é uma meia colherzinha de margarina, nós vamos pôr aqui no meio. Essa margarina vai servir para ele ficar mais fofinho e vai ficar mais molhadinho também. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos pôr para assar, forno a 170 graus por aproximadamente 40 minutos. Assim que estiver pronto eu mostro para vocês o próximo passo, que vai ser... O próximo passo nós vamos deixar esfriar o nosso panetone, mas eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Porque também tem um segredinho para deixar o panetone esfriar. Vamos lá então. Bom pessoal, o meu panetone já assou. Ele já assou bem. O meu forno é elétrico. Como o meu forno é elétrico, as bordinhas dele aqui não vão ficar tão uniformes. Mas o segredo que eu queria passar para vocês é o seguinte. O panetone não pode esfriar do jeito que está aqui, com a espirada para cima. Ele tem que esfriar de cabeça para baixo. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar dois palitinhos de sorvete, de churrasco. Nós vamos espetar bem na base do nosso panetone. Vamos mostrar para vocês. Ele está meio quente ainda. Como ele está bem embaixo, ele não vai estragar o panetone. Só está pegando bem na forma mesmo. Óbvio que existem outras maneiras de esfriar esses panetones e deixar de cabeça para baixo. Mas aqui em casa, a forma que eu encontrei foi essa. Aí aqui eu faço o seguinte. Aí é o seguinte. Aí na casa de vocês, vocês vão ter que improvisar também. O que eu improvisei aqui é que eu peguei uma caixa dessas térmicas que eu tenho aqui em casa. Só para poder apoiá-lo com os palitinhos de sorvete. Vocês podem usar a caixa de papelão também. Aí o que eu vou fazer, eu vou pegar ele e vou virar de cabeça para baixo. Vocês estão vendo como vai ficar? Por que eu faço isso? Porque se eu deixar esfriar de cabeça do jeito tradicional, o panetone vai abaixar. E não vai ficar com aquele aspecto de panetone fofinho, como a gente compra no mercado. Eu vou fazer com os outros. Aí eu mostro para vocês. Olha, eu pus mais um aqui na minha caixa. Essa caixa não vai caber todos. Eu tenho mais uma caixa de papelão que eu vou pôr os outros. Quanto tempo eu tenho que deixar esfriando? Eu recomendo deixar de um dia para o outro até esfriar completamente. Por pelo menos 20 horas. Depois disso vocês já podem tirar e consumir a vontade. Eu vou deixar eles esfriando aqui. Amanhã eu volto para mostrar para vocês como ficou. a massa. Bom pessoal, depois de passar a noite esfriando, nós vamos retirar os palitinhos. Aí já está pronto para consumir. Eu vou abrir um aqui para vocês para mostrar como ficou a massa. E aí E aí